Sob o trono de justiça, eternamente haverá um fim. E voltará para governar as nações em amor. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. Que usa o leão e que a bênção é reta, te ensina a majestade de Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL